Antes de abrir para o debate, eu vou comentar, ou pelo menos destacar algumas coisas do que a gente ouviu, e logo a gente abre a palavra a vocês, os que quiserem se perguntar para a mesa ou fazer colocações. Queria chamar a atenção, primeiro, destacar na fala do Luciano duas coisas. Primeiro, a preocupação dele em demarcar, ou demonstrar, ou indicar a sua origem e a sua identidade, que é uma coisa que a gente não faz, mas que é justamente uma atitude que é o reverso da nossa tentativa de criar a impessoalidade e o apagamento das origens. E, para nós, parece que é a maneira correta de fazer ciência de estar no mundo, e para os povos indígenas, obviamente não. E o Luciano colocou uma observação importante, me pareceu muito importante, sobre a inclusão, dizendo que a noção de inclusão subentende uma noção, um conceito de enquadramento. Inclusão é, talvez, para ele, como experiência de povo indígena, o outro nome de integração, o velho jargão aplicado aos povos indígenas. Eu acho que é uma questão importante a ser considerada. Ele coloca que a inclusão é diferente da diversidade. A posição dele sobre as políticas... é que as ações afirmativas são garantias de direito, mais ou menos o que a gente ouviu aqui na mesa, dito pela professora Petronilha. Eu pergunto se é uma questão de direito. Na verdade, eu me pergunto se é uma questão de direito. Concordo que não é uma questão nem de apadrinhamento, nem de concessão, nem de caridade. Mas pergunto se é uma questão de direito, ou se é uma questão de construção de índios e não índios, brancos e não brancos, negros e não negros, de um modo diferente de organizar a sociedade e todos os seus espaços, e, em particular, esse que é da universidade. A professora Patrícia colocou a experiência da Unifesp com essa universidade que já nasce com uma política de cotas e isso nos coloca uma coisa muito interessante. De fato, é uma experiência que a gente deveria, deverá acompanhar sempre de perto, porque ela justamente começa de outra maneira, não está fazendo nenhum remendo ou nenhuma transformação. Então, é uma experiência que já tem alguns anos, já tem uns bons anos, e a gente deveria ficar atento, porque podemos aprender muito com essa experiência, em todos os aspectos, mas, enfim. E a professora Ângela destacou a questão do... Bom, destacou, não. Eu destaco na fala da professora Ângela. Fiquei pensando muito nessa afirmação dela que no Brasil o racismo saiu do armário. É uma questão forte e importante de se... Não é dizer que o Brasil é racista, mas que o racismo que existe está tendo a cara de sair do armário, vamos dizer. E, principalmente, que o racismo é um desafio para a universidade, não é um problema de extensão da universidade. É uma questão de pesquisa, e eu diria muito mais, até hoje, se preocupar com uma questão de ensino na universidade. E aí, de novo, vem a questão. A gente ensina o quê na universidade? A gente está formando engenheiros, médicos, etc., que sabem cortar barrigas, levantar prédios, professores que sabem ensinar línguas. O que a gente está fazendo? Isso aqui é uma universidade ou é um centro de treinamento de profissionais? Então, nesse sentido, o racismo é um problema e um desafio para o ensino e para a pesquisa na universidade, e não só um problema de extensão, muito importante. Bom, sobre as colocações do professor Edmundo, eu vou deixar que eu acho que os próprios membros da mesa também eventualmente terão coisas para dizer. E eu só queria concluir da minha parte dizendo o seguinte. A questão das ações afirmativas e da presença de outras culturas e outras formas de organização social, inclusive, dentro da universidade, ela é relevante pelo que a gente chama de diversidade, porque a gente já sabe do que o nosso tipo de ciência é capaz. Isso a gente já sabe. O que a gente está na hora é a gente superar isso que a professora chamou de racismo institucional, mas não só, mas o racismo também institucional, que a gente podia traduzir em eurocentrismo, em etnocentrismo e logocentrismo também. Então, se os nossos sistemas de seleção, de entrada nas universidades, não estão todos calcados nesse tipo de lógica logocentrista, eurocentrista, e com isso a gente está deixando de lado outras possibilidades de abarcar na universidade outras formas de conhecimento. O que a nossa ciência sabe fazer, a gente já conhece. O que ela é capaz, a crise hídrica está mostrando, não me digam que não é culpa da ciência. Há pouco tempo eu vi um programa nesse, posso dizer o nome aqui, Globo Rural, coisa do tipo, e aí o sujeito estava colocando, os problemas estavam acontecendo com os transgênicos. O seu agricultor, falando de tal, escreve uma carta porque o milho transgênico dele está dando caruncho, está dando lagarto, os bichos estão comendo. E aí chamaram um técnico da Embrapa, que obviamente é a ponte entre a pesquisa acadêmica e o agricultor. E o sujeito disse uma coisa curiosa, é o sujeito que ensinou as pessoas também, que diz que tem que plantar o transgênico, porque é muito interessante, foi um grande avanço. Aí o cara escapou da boca dele as seguintes palavras. A natureza é muito sábia. Ah, que interessante que eles descobriram isso. Então a natureza era muito sábia, e aí a natureza deu conta de acabar com esse negócio e botar as lagartas para comer o transgênico, e a solução era, você planta umas fileiras, não sei quantas, de milho comum, depois planta o transgênico, ou seja, dê um milho mais gostoso para as lagartas comerem e elas não vão comer o seu transgênico. Não é legal? Não é fenomenal que a nossa ciência consegue fazer essas coisas? Isso que o caboclo fazia lá na rocinha dele, enfim, nós agora estamos... Então o que a nossa ciência é capaz, o que a gente já sabe, o que a gente precisa é pensar se não existem outras formas de conhecimento para as quais a gente precisa abrir os olhos enquanto nós não aplastamos e não acabamos com as possibilidades de conhecê-lo e de aproveitar dele. Então eu diria, por fim, minha última observação é que a ideologia do meritocratismo, o grave dela é que ela é uma forma de ocultação da diferença, principalmente ela é uma forma de ocultação dos privilégios de classe. A professora Petronilha falou que ninguém tem culpa do que fizeram, nós não temos culpa do que fizeram os portugueses, europeus, italianos, enfim, que vieram aqui antes de nós e que são os nossos antepassados ou antecedentes. Mas ninguém tem culpa disso, mas não ter culpa não nos exime de enfrentar a questão dos privilégios que nós temos. Então eu lembro aqui, a professora lembrou Frantz Fanon, eu lembro aqui Alberto Memmi, retrato do colonizado, precedido do retrato do colonizador. Ele disse, olha, só por você ser branco, você tem privilégios, você às vezes não se deu conta disso, mas vai lá, observe. Bom, está lá no Alberto Memmi. Eu gostaria então de abrir a palavra para os que quiserem fazer uso dela, comentários e perguntas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Patrícia pelas informações todas sobre a Unifesp, e ao mesmo tempo reconhecer o embaraço, porque eu fiquei um pouco envergonhado de ser da Unicamp. E a timidez da Unicamp, em contraste com o que você expõe, torna realmente a nossa situação muito chocante. Então, eu queria só fazer uma pergunta de esclarecimento para você, que, se não me engano, você disse que a porcentagem dos cotistas da Unifesp é de cerca de 37%. Eu queria que você depois me esclarecesse como vocês chegaram a essa porcentagem, porque, por exemplo, não é 50%, que seria mais próximo do que é a porcentagem da população negra, indígena do país, por exemplo, ou 50 e poucos. E é inevitável que as minhas perguntas sejam a mais para o Edmundo, que está aqui como representante da administração. Eu queria perguntar objetivamente, professor Edmundo, a administração da Unicamp acha justo, ou acharia justo, que a porcentagem de alunos negros e indígenas ingressantes na universidade deveria ser pelo menos equivalente à porcentagem de negros e indígenas na população do Estado de São Paulo? Ou então equivalente à porcentagem da Unicamp, a Universidade Estadual Paulista, mas a Universidade Nacional, do ponto de vista do seu alcance? Não seria justo, então, ainda numa melhor hipótese, que essa porcentagem fosse semelhante à porcentagem de negros e indígenas na população brasileira? Se a administração acha que isso não é justo, por que não é justo? E o que seria justo? Quando teremos 35% ou 50% de alunos negros e indígenas, por exemplo, em nosso curso de medicina e nos demais cursos. Aliás, a professora Angela falou de sair do armário. Vários episódios mostraram que o racismo tem saído do armário no país nos últimos tempos. Você acha que o mais chocante no último ano foi a reação da comunidade médica vinda dos médicos cubanos? Foi um caso chocante que precisa ser enfrentado, inclusive internamente, culturalmente, nesses cursos de medicina. O que esses cursos estão fazendo com as pessoas que tratam da saúde da população? A última observação é que os dados do rendimento acadêmico dos alunos ingressantes pelo PAES mostram como há espaço para muito mais ousadia da Unicamp nas políticas de ingresso de negros e indígenas entre os nossos estudantes. Meu nome é Laura, sou estudante de História. Eu tenho duas perguntas, na verdade, diversas por dois assuntos diferentes. Num debate do IFIX, a gente ouviu que mérito não é entrar na universidade, mas sim concluí-la. Ficou mais que claro isso. E eu queria saber quais as políticas de permanência, tanto na Unifes, para os alunos que estão lá, e aqui na Unicamp também. Porque a gente vê nos alunos do Profis, por mais que eles morem, que é um programa de inclusão dos alunos de escola pública de Campinas, por mais que eles morem aqui, eles demoram em torno de duas horas e meia para chegar na universidade, duas horas e meia para voltar para casa. E a gente não tem uma política pública extensa para moradia estudantil. Como você inclui esses alunos do Profis, sendo que eles têm uma carga já de cinco horas no trânsito dentro da cidade? E a segunda pergunta que eu faço é essa integração dos alunos cotistas. A gente tem um problema também no Profis, que eles falam que, principalmente os alunos negros, eles me ensinaram, enquanto eu dava aulas para eles, que os alunos negros dentro da universidade ou são do Profis ou são os haitianos. Então, qual é a política pública para a gente aumentar essa presença dos alunos dentro da universidade? Seguindo a pergunta do professor. E é isso. Se tiver mais uma... Tem alguém aqui? Bom dia. Meu nome é Thay. Eu sou estudante de História aqui do IFIS. Sou do Núcleo de Consciência Negra daqui da Unicamp também. Antes da minha pergunta, eu gostaria de fazer um convite. Do dia 10 até o dia 14, nós estamos organizando um evento que chama Quem Tem Coragem. Começou na segunda. Contamos com a presença do professor Mário, que está aqui, da professora Lucilene, que foi fazer o convite pessoalmente para o fórum. E faço o convite para uma feira cultural, que vai estar acontecendo no PB, do meio-dia às 14 horas, e a mesa de hoje à noite, que o tema é Quadro Negro em Debate, Desafios e Combate ao Racismo na Educação Básica, que vai ocorrer no Centro... No Ampiteatro do IEL. No Ampiteatro do IEL. Eu tenho uma pergunta para o professor Edmundo. Frente a algumas questões que a professora Ângela Soligo colocou em relação a gente pensar a questão do racismo não só na extensão, mas na pesquisa e no ensino, e, frente aos dados que o senhor colocou nos slides, fazendo as comparações dos alunos PAAS ou não, que não daria para distinguir os alunos que vieram do sistema do PAAS e os que não vieram, eu vou direcionar a minha pergunta. Eu acho um tanto quanto equivocado falar que não dá para distinguir os alunos que vieram do PAAS e os que não vieram, porque ali aquilo é um gráfico, aquilo são cálculos, aquilo são estatísticas, e aquilo não condiz com a realidade que a gente vive aqui na universidade, porque a distinção acontece pela cor da nossa pele, pelo espaço que a gente ocupa aqui dentro da universidade. Por mais que ali dentro, dentro dos dados, a gente enxergue que as diferenças acadêmicas não são muito grandes, ainda o número de negros na universidade é extremamente baixo. Ontem, eu conversava com um rapaz da pós-graduação de FISH e ele comentou do movimento negro da UNB e falou que o movimento negro da UNB é organizado, lá tem bastante negros, mas é óbvio que lá é bem organizado e tem mais negros daqui, porque lá tem cotas. E a gente vê uma insistência, eu já tive acesso, nós do Núcleo já tivemos acesso aos documentos do Paares, fica estritamente clara a questão do mérito, na questão dos critérios do Paares, e, reiterando que a professora Angela colocou, a questão do racismo não está só na extensão, só no ingresso, ela está na questão da pesquisa, está na questão do ensino. E, levando em consideração a nossa presença aqui e que estamos, e que se percebe que estamos poucos, e o que a gente tem que enfrentar no dia a dia, por exemplo, essa questão de você chegar em uma van e não poder ser considerado estudante, ou os outros negros que estão na universidade, não acharem que você não é brasileiro, você é intercambista, porque, se a maioria dos negros que estão aqui são intercambistas, o racismo chega a ser tão permeável que a gente não é reconhecido. Por mais que a gente ali esteja para a par, dentro da universidade a gente não é reconhecido. Então, eu queria saber quais são as políticas institucionais da pró-reitoria de graduação, no sentido de promover um combate ao racismo, de fato, no cânone de conhecimento que a gente tem acesso aqui dentro da universidade, em como está sendo direcionada a questão da pesquisa, da permanência estudantil e também até da própria extensão. Obrigada. Bom, nós vamos ouvir a mesa primeiro e pedir para as intervenções serem breves. Tem muitas perguntas para as pessoas responderem. Tem mais gente inscrito ali, por favor. Me ajuda. Bom, Sidney, o que foi passado para mim pela Prograde é que esse índice, 37,5%, foi em relação à estatística do IBGE, do censo do IBGE para São Paulo. Isso é anterior até esses dispositivos mais recentes que foram estabelecidos pela lei de 2012. Mas a universidade caminha realmente para a cota de 50%. Outra coisa que eu ia falar é o seguinte, a Prograde, ela disponibilizou toda a documentação desde o início do sistema de cotas. Então, a gente tem a entrada. Eu estou aqui querendo mostrar para vocês, no site da universidade, www.unifesp.br. Vocês conseguem, na página da Proretoria de Graduação, acessar, desde quando começou em 2007, estatísticas, provas e gabaritos, manuais e editais. E a gente tem aqui também o relatório que a universidade fez da avaliação do sistema de cotas, desde o início até 2008. E vai ser feito um agora, ano que vem, um outro relatório. Então, a gente está seguindo realmente bem de perto. E acho que, engraçado, pensando em tudo o que eu ouvi aqui na mesa, a Unifesp é uma universidade nova que lida justamente com um corpo docente que vem de diferentes lugares, com alunos também, com diferentes trajetórias e histórias. Nós enfrentamos graves, graves problemas de infraestrutura. Quem já foi lá já viu isso, já teve essa condição. Mas a gente conseguiu, eu acredito, nesse processo, perceber que a diversidade nossa e dos nossos alunos foi um fator fundamental para o nosso crescimento. Enfrentar a sociedade brasileira como ela é, lidar com as questões que essa sociedade apresenta, para nós não foi um problema. Para nós foi a nossa riqueza. Os cursos tradicionais da Unifesp, Medicina e Enfermagem, que são cursos de 80 anos, eles conseguiram, até tem na página da Prograde, prêmios, pesquisas, inserção internacional de alunos em atividades ligadas à medicina de ponta que a Unifesp cuida. Agora, o que é muito interessante é que houve um engajamento desde o início, mas não um engajamento sem lutas e conflitos internos, de um setor importante da medicina social na construção de uma universidade diferente. Houve aí um processo de, realmente, de muita luta interna, de luta com os campi, com os professores, e de amadurecimento nisso. Porque a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem eram consideradas escolas de formação de médicos da elite paulista e da elite cafeeira. Quando eu comecei a ajudar o Jaime, meus colegas do Departamento de História, a organizar a documentação mais antiga, a gente tinha os bairros do café, porque os primeiros alunos da Escola Paulista, eles eram filhos de cafeicultores. Tinham doações de saca de café para as festas de formatura de alunos. Então, uma instituição que tem uma história anterior dessa, tão forte, realmente foi trazer para o coração do projeto de universidade a forma de ingresso. A forma de ingresso, ela precedeu a contratação dos docentes e precedeu, inclusive, a ramificação dos departamentos. E isso foi acontecendo junto com a constituição dos laboratórios de pesquisa e dos departamentos. Talvez a gente tenha o benefício de sermos uma universidade nova, onde a gente pode se permitir caminhos diferentes. Mas eu acredito, pelo desempenho que a gente tem, também todas as tabelas de desempenho, que os alunos realmente, além de não haver diferença, essa universidade como um todo funcionando, está progredindo, a despeito das condições infraestruturais, que não tem nada a ver com os estudantes provenientes de cotas. E, sobretudo, do ponto de vista que a gente não mede em estatísticas nem em resultados, mas da mudança de comportamento, de olhar a sociedade brasileira, a Unifesp cresceu de uma maneira que quem conheceu a Unifesp antes percebe essa mudança. Eu acho que querer ser visto de uma outra maneira exige uma humildade institucional muito grande, porém necessária, que a gente precisa enfrentar. Bom, professor Sidney, eu gostaria de deixar claro o seguinte, eu não respondo pela pró-reitoria, mas nós temos uma assessora da pró-reitoria, se eventualmente o senhor quiser um esclarecimento, ela se predispôs a fazer o esclarecimento. O que eu posso lhe garantir é o seguinte, eu, pessoalmente, como coordenador executivo da Convest, eu executo. Esses estudos são feitos pelo Conselho Universitário, é votado no Conselho Universitário. O que nós fizemos foi propor algumas simulações para que a instância máxima da universidade consiga discernir se é ou se deve ser mais agressiva ou não. Eu, pessoalmente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar o que vem de cima. Nós, eu posso lhe garantir que toda e qualquer solicitação de pesquisa que envolva o ingresso de estudantes, seja 30, 40, 50, nós vamos fazer. Isso eu posso lhe garantir. Com relação aos dados dos 50%, que nós temos essa meta de cumprir, nós e as estaduais paulistas, a meta são 35, 43 e 50, o que foi estipulado para 2015, 2016 e 2017. Nós não estamos, em todos os cursos, cumprindo isso ainda, mas eu acredito que alguma ou algumas novidades devem ocorrer a partir de 2016, porque eu, pelos meus dados, só com o PAAS, eu não consigo. Agora, se eventualmente for votado alguma outra ação, o que eu vou ter que fazer como conversa, o que nós temos que fazer na conversa? Nós temos que fazer uma seleção para os estudantes. Essa é a obrigação da conversa. Eu vou passar, antes de eu terminar de responder aqui, eu vou passar a palavra para a professora Laura, que é assessora da pró-reitoria, que ela pode lhe complementar. Bom dia a todos, já quase boa tarde. Meu nome é Laura Sterenward, eu sou assessora da pró-reitoria de graduação, sou médica, sou formada na Unifesp, conheço bastante da história e da realidade da Unifesp e gostaria de dizer, antes de mais nada para vocês, que aquilo que a Patrícia falou, esse olhar, esse cuidado e a discussão sobre a importância disso que nós estamos fazendo aqui, discutir inclusão e diversidade, é uma prioridade na nossa pró-reitoria de graduação. Estamos aqui por causa disso. A Ângela, o Edmundo, acompanharam todo esse ano várias discussões. Às duas horas da tarde, eu vou mostrar um pouquinho daquilo que a gente propôs para atingir essas metas que nós realmente queremos atingir e para as quais nós reconhecemos que vamos ter de implantar um percentual de cotas. Eu vou deixar para discutir isso um pouco melhor de tarde. Mas o que eu quero deixar muito claro para vocês é que o professor Magna, todo o nosso grupo na atual administração, tem os olhos voltados seriamente e de forma muito engajada para essa questão. E, embora a gente saiba que a nós compete principalmente a graduação, reconhecemos que isso se estende a toda a universidade, funcionários e professores. Poucos são aqueles incluídos, poucos são os indivíduos negros, pardos, indígenas, que fazem parte da comunidade da Unicamp como um todo. Nós temos de modificar isso, temos essa consciência. Está sendo feita, está sendo tomada uma medida de modo que o profissio seja ampliado. Mas isso é uma particularidade da pró-reitoria e eu deixo o final para a professora Laura. Enfim, a diferença que a colega mencionou, que não dá para distinguir, provavelmente eu tenha me expressado mal. Para mim, o que eu destaquei, a diferença é a diferença acadêmica. Essa diferença acadêmica, você não consegue discernir se é um estudante paz ou não paz. Só para também esclarecer o questionamento que o professor fez em relação a ações informativas, no que eu citei. Houve um equívoco, no seu entendimento, eu acho. O que eu coloquei foi que a educação é direito de todos, não é isso que é garantido? Não ações informativas, não direito a ter as ações informativas. A minha discussão é muito mais além disso. Que esse direito... Que eu tenho opção. Eu ter a opção de querer usufruir desse espaço ou não. E eu, usufruindo desse espaço, o meu posicionamento, a minha postura, a minha visão seja respeitada. Acho que é isso. Não é um direito que é só de quem não é negro, de quem é indígena. É direito de todos os cidadãos brasileiros, de serem cidadãos brasileiros. E outra coisa também é a questão do racismo. Eu fico um pouco até revoltado quando trago isso, porque eu trago toda uma história, toda uma história que começa há 514 anos atrás. Eu não sei se vocês deram conta disso. Eu coloquei que eram mais de 5 milhões de pessoas vivendo somente na costa. O IBGE apontou, em 2003, 350 mil. 350 mil indígenas em todo o Brasil. Eu... É só racismo? É um genocídio, etnocídio que ocorreu outrora. Pior ainda. Ocorre até hoje. Por isso que eu disse que eu ia ser menos radical e ia ser suave no meu discurso. Mas eu não consigo escapar disso. É muito mais do que racismo. É um extermínio total. É um extermínio. E é nessa condição que a gente gostaria de ter o direito de pertencer ao Brasil. É fazer diálogo. Ajudar a construir. Eu não estou trazendo essas lembranças para fazer aversão. Vocês são culpados. Mas tem gente que não se deu conta disso, que está exterminando ainda. Entende? É que não ficou só na lembrança isso. É mais ou menos isso. Não sei se deu para esclarecer. Eu não queria nem falar depois dessa fala, porque acho que o que o meu colega estudante falou agora é forte e é importante. Não é só lembrança. É uma história, e aí vale para os povos indígenas e vale hoje para o povo negro. É uma história de exclusão, é uma história de extermínio e é uma história de racismo. E é isso que a gente enfrenta no dia a dia e é com isso que a gente se depara na universidade quando ela é tão impermeável, quando ela é tão difícil na discussão, na aceitação e na superação dos seus racismos. A gente vive hoje isso muito fortemente na universidade. Acho que a gente tem uma tarefa, não é só na Unicamp, mas eu queria demandar isso da Unicamp, a gente tem uma tarefa de construir essa possibilidade outra de ser uma universidade, uma pluriversidade, como diz o Boaventura, em todas as nossas experiências acadêmicas. É inaceitável que, em um curso de pedagogia, e quem está falando aqui é uma ex-coordenadora de curso, é inaceitável que a disciplina História da África seja eletiva. É inaceitável. E ela só está lá porque um dia eu fui coordenadora de curso, senão ela nem estaria. É inaceitável que a gente tenha tão poucas experiências de formação em todos os cursos da Unicamp em que a questão racial possa ser pautada como um componente que nos forma. Isto é absolutamente necessário. É inaceitável a nossa pouca produção em pesquisa na temática. Nós precisamos começar a fazer e demandar isso. Usar os nossos espaços de representação, de exercício do nosso lugar, como professor, como funcionário, como estudante, para construir isso. Eu sofro de ingenuidade crônica. E eu sempre fico achando que vou chegar em uma discussão como essa e o auditório vai estar cheio. E ele nunca está cheio. Porque parece que, para a Unicamp, essa é uma discussão menor. Então, acho que a gente... É a nossa tarefa ampliar essa discussão. E a nossa tarefa construir institucionalmente esses espaços de discussão. Que eles sejam construídos para além da vontade individual. Que essa seja uma tarefa da instituição. Quero marcar aqui que, esse ano, mais de uma vez, eu fui convidada da pró-reitoria para fazer essa discussão. E isto não é pouco relevante. A gente tem um espaço sendo aberto. Vamos ocupá-lo. Só isso. Obrigada. Bem, nós vamos fazer uma última rodada de manifestações. Vocês entendam que eu tenho que pedir que as pessoas sejam breves e sintéticas. Enfim, tem quatro pessoas inscritas. Tem gente querendo se inscrever, mas eu vou, em princípio, dar a palavra para as quatro pessoas inscritas. A moça que está aqui, o professor lá, a professora que está aqui na frente, e o Gabriel. Então, bom dia. Meu nome é Cláudio Lênin Silva. Eu sou doutoranda. Estou fazendo um estágio doutoral aqui na Unicamp. Sou de Pernambuco, do Programa de Educação de lá da UFPE. Estou fazendo um doutorado de sanduíche aqui na Unicamp. Eu quero, primeiro, parabenizar a mesa pelas contribuições. Acho que é extremamente importante. Queria dizer da importância, professora Ângela, da sua fala. Eu acho que é imprescindível que a população brasileira perceba que o racismo é uma discussão da população brasileira, que atinge a todos nós, brancos e negros, alguns de forma a prejudicar e a outros de forma a beneficiar. Enquanto a gente não se dê conta dessa diferenciação, a gente não vai conseguir dar passos na superação desse problema e construir outras possibilidades de convivência, entendimento. E eu queria... Eu me inscrevi, na verdade, para pedir para o professor Luciano falar um pouco mais sobre os elementos que você dizia antes que não deu tempo de falar na sua fala. Porque eu acho que isso é imprescindível também de a gente entender, se a gente está querendo construir essas alternativas, ouvir a experiência de quem está vivendo, de quem já teve essa experiência. E, se for possível, e der tempo, professora Patrícia, que você trouxesse um pouco das reações dos professores nessa nova conjuntura e nessa nova possibilidade da criação de uma universidade com as características que você colocou. Obrigada. Vamos à tarde. Então, aqui essa moça. Bom dia. Eu me chamo Maíra. Sou doutoranda em Antropologia Kinefich. Sou da Frente Procotas, da Unicamp. Eu gostaria, primeiro, de parabenizar professora Patrícia e professora Ângela. A fala de vocês são fundamentais para a gente falar desse debate e para aprender que é possível. E, professor Luciano, sua presença é extremamente importante. E tem hora que realmente não dá para suavizar, e acho que não tem que suavizar mesmo. Professor Edmundo, a professora Luciane abriu essa mesa dizendo como a gente ficou perplexo com o Pimesp e com quanto ele ignorava a discussão de cotas. E eu continuo perplexa como a Conveste e a reitoria da Unicamp continuam ignorando o debate de cotas que tem no Brasil há tanto tempo. Um dos seus primeiros slides fala que o PAIS é um projeto de inclusão sem cotas em caixa alta. A gente está aqui debatendo isso. Você traz os números sobre rendimento, que são os números que vários estudos de universidades que têm cotas há pelo menos 12 anos também demonstram que o rendimento não diminui. E eu queria só dizer que os dados não falam por si só. Não basta trazer esses números, como a Thayna já falou para a gente. Porque a Unicamp que está mostrada ali não é a Unicamp que eu convivo, que eu passo todos os dias, que é a universidade mais fechada que eu já fui na minha vida. Então, é só isso. Acho que vocês precisam detalhar melhor esses dados, destrinchar, dizer de onde vem, porque eu não consigo ver isso, de um curso com 87% de pessoas vindas de escola pública. Então, acho que eles precisam ser explicados, eles não falam por si só. É isso. Bom dia. Eu sou a Beatriz, estudante de pedagogia, aqui na Unicamp, do quarto ano, e eu me senti bastante contemplada pela maioria das falas. E eu queria colocar que uma discussão sobre a mudança do vestibular aqui, que foi no IEL, uma pessoa da Conveste, ou da Pró-Reitoria, falou que o que a gente chama de cotas, que a gente luta tanto para ter, eles chamam de mérito. Então, já dá para ver a importância que eles dão para esse debate mesmo. Eu não vou me alongar nisso. Ops, saiu aqui. E eu estou com a lista de livros de leitura obrigatória do vestibular, a lista própria da Unicamp, em que consta o livro Negrinha, do Monteiro Lobato. Então, eu queria pedir que você enegrecesse um pouco como foi feita essa decisão, porque isso demonstra que a Unicamp está fechada para os movimentos sociais, para o movimento negro, em vista das discussões que tem sobre o racismo presente na obra do Monteiro Lobato. Bom dia a todos e todas. Sou Gabriel, faço ciências sociais. Não sei nem se eu poderia estar falando, por ser da comissão, mas, assim, não tem como não falar. Eu também estou com uma grande dúvida sobre os índices, porque, assim, de verdade, professor, eu duvido que tenha no curso de medicina 30% dos alunos de escola pública. Eu duvido. Aquilo lá deve ser índice de inscritos no vestibular, no máximo, mas não que entram. Eu duvido. De verdade. E se, por um acaso, chegar próximo de algum índice desse, é por causa das quatro vagas do Profis. Outra coisa que eu queria colocar é que, assim, você falou que não responde pela comissão de graduação, mas, sim, pela conveste. Mas, e quanto ao posicionamento da conveste em mudar o vestibular da primeira fase, que é a grande peneira. Colocar a redação na segunda. Porque eu aposto que, para um aluno de escola pública, acertar três questões é muito mais difícil do que tirar três pontos na redação. Então, você já se executa. Literalmente, você falou, você executa sonhos de quem está lá fora e não entra. Outra coisa. O sistema de bonificação e da meritocracia me espanta, porque, assim, realmente, o sistema da meritocracia precisa de um que entre. Assim como lá no passado, também tinha um negro que fugia do quilombo. Mas era um. E, para o sistema da meritocracia, isso é muito bom, ter um que entra. Porque tem como ela, teoricamente, falsear coisas e provar que funciona. Quando, na verdade, é pífio. Fica só por isso. Primeiro, eu vou adiantar o que a Marina contestou com relação aos dados da Conveste. Desculpa, eu não ouvi o seu nome. O Gabriel também falou. Eu posso garantir para vocês que esses dados não foram manipulados. Esses dados estão, são dados planilhados, que estão na conversa, na página da conversa, divulgados para todo mundo ver. Agora, se no curso que vocês frequentam, vocês não conseguem ver isso, é, de novo, eu falo o que eu estou vendo nos números. Eu não sou eu que estou ali no dia a dia. Agora, eu posso lhe garantir que não existe manipulação. Isso eu posso garantir. Com relação aos livros que a colega falou, existe, ou existia até este ano, um acerto com a USP dos nove livros. A partir do ano de 2016, este acordo não existe mais. A partir de 2016, nós temos um autor lusófono nos nove livros. Então, foram retirados três livros, foram colocados três livros. No próximo ano, sairão três livros dos antigos e entrarão três próximos. E, finalmente, no 2017, independente, a Universidade Estadual de Campinas terá sua lista, não de nove, e sim de doze livros, incluindo os lusófonos. Isto é feito pela coordenadoria acadêmica, que sai um estudo do IEL, e ele, que é o representante, leva do IEL, que é o professor Petrilson, é discutido, e esta lista de livros foi para a Câmara Deliberativa para ser votada. Com relação à redação passar para a primeira fase. Bom, quem trabalha com vestibular vai entender o que eu vou falar. Quando você faz um vestibular para 77 mil pessoas, é um vestibular. Quando você faz um vestibular para mil pessoas, é outro vestibular. O que é que foi pensado quando eu fui lá no IEL, e mais 13 unidades, junto com o professor Jaime, que é o coordenador de pesquisa, para falarmos das simulações e das modificações? O único lugar que nós encontramos um certo repúdio foi no IEL, com todo respeito. Só que foi no IEL, mas tinha gente de vários lugares. nós conversamos e abordamos o tema redação. Por que a redação foi para a segunda fase? Única, única e exclusivamente por, primeiro, gastos absurdos. Segundo, estudos feitos pela nossa coordenadoria de pesquisa mostraram que a correção de uma redação, onde envolve 75 mil pessoas, desculpa, 75 mil candidatos para fazer a conta redonda, isso não vira 75 mil. Isso vira 300 mil. porque são duas correções às cegas e dois textos ou dois gêneros, como o pessoal do IEL gosta de falar. Este número, nós não temos local dentro da universidade para resolver. E nós não corrigimos as redações na tela do computador. Ela é corrigida aqui dentro. Então, este é um fator que pesou, pesou muito. agora, falar o que vai acontecer, desculpa, nós não podemos falar antes que ocorra. Então, esta vai ser a primeira vez que o vestibular do Oricamp vai ter a sua redação deslocada para a segunda fase. Enquanto que a primeira fase será de questões objetivas. som, som. Gostaria de agradecer à Cláudia por reconhecer a minha presença. Muito obrigado, Cláudia. Então, justamente, falando especificamente da UFSCar e do programa, por isso que eu disse que eu agradeço muito também por estar aqui junto com a professora que o movimento começou com ela, outros parceiros lá na UFSCar, a professora Petronilha. Esse programa, ele é diferenciado a nível de Brasil por quê? Porque, antes de surgir essa demanda, o governo soltou a portaria para que todas as universidades cumprissem, já existia esse programa lá. Quer dizer, o programa, na verdade, ele está tentando modelar o programa que já existia. O programa, ele tem um vestibular específico para indígena. Repetindo de novo, ele acrescenta uma vaga em todos os cursos para estar recepcionando indígenas. E tem um vestibular específico para indígenas. Também, nesse sentido, que acaba sendo complexo trabalhar a questão indígena. Temos algumas dificuldades. Por quê? Porque ele é um programa amplo. Por ele ser amplo, ele acaba recebendo indígenas de várias realidades. Por isso que eu também disse que é um programa que tem que ser trabalhado, não só a questão pedagógica, que é uma das... que afeta também, e não é só indígena. Só que parece que é mais visível porque o número de indígenas é menor. E aí, parece que o problema só está em indígenas quando entram na universidade. O que está tentando desconstruir também. Por quê? é porque eu participo do movimento indígena, militância, há 13 anos. E, assim, eu percebo que ainda precisa conversar muito a respeito. A abertura, ela é necessária. A partir da abertura, você cria possibilidades de dialogar. Então, nós estamos construindo esse diálogo. A questão política é essencial. É porque a partir da política que a gente vai compreender e conseguir lindar com a questão pedagógica. Por isso, a gente construiu, quis adquirir um espaço físico para a gente dialogar e tentar nos articular enquanto indígena lá dentro. depois, veio a reflexão. O que nós, enquanto indígena, estamos fazendo na universidade? Qual que é o sentido da gente estar na universidade? Por isso, foi construído o evento do Encontro Nacional de Estudantes Indígenas. Quer dizer, aí, foi faltado o quê? As experiências. Alguns programas que existem em outras regiões que têm êxito, poderiam colaborar com algumas dificuldades que nós estávamos tendo no momento. Alguns sucessos que a gente estava tendo ali podiam colaborar com algumas dificuldades que estava tendo em outra região. Nisso, pautou também a educação, saúde, movimento político e mais as ações filmativas. Então, foram quatro, cinco temas. Isso tudo nos tocava. E percebemos, a partir dessa criação, dessa articulação do movimento dentro da universidade que tinha como objetivo dialogar com a instituição, um representante anterior a mim desenhou, ele investigou toda a problemática, diagnosticou o que estava afetando os alunos na questão pedagógica, e montamos um programa em diálogo com os indígenas, montamos um programa que vai estar, a gente está querendo que ele funcione a partir do ano que vem, um programa criado por nós, que deu acompanhamento pedagógico, mas ele não surge a partir da necessidade só pedagógica, é pela postura política também. também estamos preteando um centro de referência indígena dentro da universidade, que não existe um modelo em qualquer lugar do mundo, igual a esse. Então, ele vai ser referência nacional e internacional. O que é? Esse movimento que é a política, a política não deve ser desconsiderada, entende? Então, para que encaminhe ou viabilize a questão pedagógica, que nós estamos falando agora de questão acadêmica, precisa estar de lado a questão de referência que vai trabalhar a epistemologia. É isso que nós estamos pautando. E também modificar a estrutura curricular. Professora Patrícia ainda quer falar alguma coisa, professora? Nós estamos por encerrar. Você perguntou sobre a reação dos... Quem é que perguntou da reação dos professores? Bom, em primeiro lugar, isso foi se construindo no tempo, porque como cada colega chegou de um referencial diferente, e a gente encontrou tudo por fazer, os três primeiros anos do Unifeste foi de trabalho efetivamente muito pesado. Desde, por exemplo, quem entrou comigo no ano, quem entrou comigo, desde fazer editais para os próximos colegas que viriam, então tem colegas que eu entrei, quatro meses depois eu fui banca de seleção de um outro colega. Então, esse início de Unifesp foi muito pesado. Agora, sinceramente, eu nunca senti contestação ao sistema das cotas, porque isso era um dado. Quando você foi, todo mundo que foi fazer a inscrição, estava lá, características da universidade. É uma universidade, sistemas de ingresso, sistema, o ingresso é misto com cota para, com as três cotas definidas, isso já estava no manual do candidato a professor, quer dizer, na instrução institucional. Quando, por exemplo, eu fiz a prova, o meu campo sequer estava construído. Então, eu vi a maquete e vi a descrição da forma de acesso. Então, quer dizer, é isso, você quer fazer a prova, isso vai ser no futuro e esse é o ingresso dos alunos. Então, quer dizer, nesse caso aí, a gente tem reações a outras questões que nos afetaram, por exemplo, a forma da expansão. A forma da expansão e os locais onde nós fomos designados a ficar. Mas a questão do ingresso dos alunos, eu posso dizer que isso em si não foi o problema. Até porque a gente valoriza a nota do Enem e do Sisu. o Enem para a gente e a gente nunca teve nenhum problema justamente para o fato dos alunos terem, a gente aproveitar o sistema do Enem. O nosso problema é de outro tipo. Bom, agradeço aos professores, todos, quatro professores que compuseram a mesa, agora a presença de todos. Até mais tarde. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto